Bom, bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai, esse vídeo aqui é um filosofia viva, filosofia marginal, e o tema é baseado em sugestão de aluno, mas não sugestão anotada, é uma sugestão de assunto, desse ano ainda, desse ano recente. Eu anotei o tema e daí, na verdade, dois, um já tinha debatido em outros AFVs, que é a liberdade, e em outras lives, outras elaborações, também por ser um tema recorrente de outros assuntos levantados por alunos também. E o outro é só um conceito, e esse conceito é o que eu vou debater agora e vou, enfim, eu dei essa aula nessa turma, mas eu usei nessa turma que pediu, né, que requisitou o tema, mas eu também desdobrei essa mesma aula em outras turmas com resultados complexos. Uma delas foi um fracasso absoluto, culpa minha também, eu vacilei ali em um ponto da aula, perdi a sala, mas eu vou elaborar de novo aqui pra constatar, porque é um tema central, tá no título também, que é capitalismo, né, um debate sobre o capitalismo. Um debate sobre o capitalismo, assim, no sentido do que é isso, né, que é o capitalismo. Eu não vou pegar a parte de história, eu não vou pegar a parte de sociologia, eu não vou pegar a parte de conhecimento de mundo, eu não vou pegar debates contextuais, históricos, sociais, eu não vou pegar teorias de nenhum filósofo, de nenhum pensador, eu vou elaborar o conceito. Conceito. Como eu fiz na sala, enfrenta o conceito. Depois você vai entender o desdobramento de intelectualidade, de intelectos, de pessoas, de sistemas, de ideologias, de aplicações, né. Então, começando com o conceito. Primeiro, o conceito, ele, a definição de capitalismo é uma definição que eu vou dar, assim, bastante experimental. E, aparentemente, eu vou começar a defender ela, como se ela fosse adequada, mas depois, no final, vocês vão ver que eu vou inverter. No sentido de que ela é um ponto de partida, mas não deve ser um resultado, mas, ao mesmo tempo, não tem uma resposta, tá. Então, a primeira coisa não é pegar o capitalismo com uma palavra inteira, é pegar o conceito de capital. E entendê-lo do seguinte ângulo, um ângulo pontual que eu quero, convido vocês a entenderem. Capital é acúmulo. Só. Capital é acúmulo. E agora, vamos usar um conceito biológico existencialista de acúmulo. Toda entidade volitiva, com vontade, ou seja, semelhante a um ser vivo, vai tentar sobreviver e manter a sua forma. Para manter a sua forma, ele vai buscar o quê? Algum tipo de identidade outra, se alimentar dela, se nutrir dela e manter acumulando. É um acúmulo transitório, acumulando, sendo, então, aquele que consegue submeter aquela entidade ali, existência, mundo, luz, matéria, proteína, não sei. Vai submeter a sua própria capacidade de controle, né? E depois que controla, usando essa propriedade individual, você acumula aquilo que você controlou, expandindo a sua existência. Se nutrir. Sobreviver, então, é se alimentar. Se alimentar, então, é acumular. Acumular, então, é tomar posse ou controle temporariamente, porque é um capital transitório. Uma propriedade que vai manter a sua existência. E esse manter estável é, em si, o ato de acumular no sentido de interagir e no sentido de identitariamente, tá? No sentido de identidade ou espécie ou ser volitivo com vontade. De algum modo, usar esse acúmulo como característica de poder, tá? É uma característica de poder, todo acúmulo, todo capital, é uma característica de controle de poder transitório. Sempre efêmero e transitório. Beleza, sou um ser humano. O que eu faço como um ser humano? Eu nasci. Eu vou acumular que tipo de capital? Vou acumular capital etário, que é crescer. Vou acumular capital nutritivo, que é me alimentar. E, daí, multiplicar minhas células, que é capital biológico. Acúmulo de poder no sentido de controlar a minha própria organicidade, o meu próprio corpo. Vou acumular capital cultural. Capital cultural, que é a cultura, a interação social. Vou acumular capital moral, que são os valores, as tradições. Vou acumular capital material, que é os objetos, o controle sobre coisas externas não vivas e vivas também. Capital de visão de mundo, capital religioso. Capital, pode dizer assim, tudo que eu interajo e eu tomo posse, ou eu faço parte, mas com uma preponderância ou minha hierarquia, e que me pertence, ou que me obedece, é um capital, tá? Pode ter trocas equivalentes de capital, onde um é capital do outro, é um capital neutro, é possível. Eu tenho uma neutralidade, que é um equilíbrio. Que é, digamos, eu consumir o necessário, mas não extinguir o outro, e o outro também me consumir em processos de equilíbrio. Tem um nome na biologia pra isso, né? Quando você tem uma simbiose, algo do gênero, uma troca equivalente entre seres vivos diversos, que um garante a sobrevivência ou o êxodo da sobrevivência do outro. Tipo as bactérias no intestino humano. Tá? Elas sobrevivem porque elas vivem dentro da gente. Ou mesmo a parte da célula, se chamada mitocôndria. A mitocôndria era o quê? Era uma bactéria, um ser vivo, que fez uma simbiose, e usou o seu próprio capital em uma aliança permanente com uma outra bactéria, se tornando uma organela, fazendo uma função dentro da célula. Tá? E isso possibilita que a própria mitocôndria, como entidade isolada, se propague e exista, como uma sobrevivência, que é um capital de permanência, transitória, mas é permanência. E a célula também tem uma eficiência em manter o seu capital de permanência e transitória de permanência, né? É bem estranho essa lógica de capitalismo. É estranho. Muito estranho. De capital, principalmente, né? Não só o capitalismo. A palavra capitalismo é o desdobramento do acúmulo negativo, né? O capitalismo é negativo. E por essência negativa. Não tem como ser positivo. Então, beleza. Entendendo essa vibe insana aqui de você pensar no acúmulo como uma coisa da natureza, todo ser vivo, toda existência com vontade vai ser capitalista. No sentido de buscar sobreviver, de algum modo ser egoísta, de algum modo ser predador. E criar uma hierarquia no mundo da vida. Uma hierarquia chamada cadeia alimentar. Tá? A cadeia alimentar vai se balanceando. Se você é uma entidade viva muito exitosa, tipo uma bactéria, que mata e consome todos aqueles que você infecta, que você parasita. Depois que você parasitar todos aqueles que você se alimenta, você entra em colapso ambiental e você morre junto. A mesma coisa acontece se você é de uma ilha e você é uma cobra numa ilha e mata todos os pássaros. O que você vai comer depois de matar todos os pássaros? Porque você tem muito êxito. Replicou-se, multiplicou-se, matou tudo. E daí, o que você come? Acabou a comida. Quando acaba a comida, a sua população vai decair. Porque você não tem mais o capital necessário, ou seja, a capacidade de se nutrir, de sobreviver, de se propagar. Porque aquilo que você usava para expandir a sua existência, deixou de existir. E aí você se submete ao capital natural, que é o capital do equilíbrio. O equilíbrio é o quê? É quando as coisas voltam a ter uma harmonia, por assim dizer. A mesma coisa acontece com a sociedade humana. A sociedade humana teve uma ascensão. Vai chegar num ponto onde ela vai não ter como mais ter a capacidade de nutrir todos os habitantes do planeta. Aí você vai ter que ter uma descendência, uma decadência. Tirando parte da gente ter menos natalidade, por taxa de natalidade e reprodução ser menor, né? Se a gente mantivesse a taxa de natalidade, sei lá, 4 filhos por mulher, sem óbito de recém-nascidos. A longo prazo, no mundo inteiro, sem guerra, sem nada, que matasse pessoas. A gente ia super popular a terra e ia chegar num ponto onde a gente não teria comida. Porque a gente teria que comer todos os seres vivos. Aí depende da ciência, lógico. A ciência pode inovar essa pegada do capital intelectual e do capital de adaptação, onde você entende o sistema. Entende que é proteína, entende que é nutriente. Descarta o intermediário, que é o próprio animal, que é a própria vegetação ou o próprio reino, digamos, natural. Produz em laboratório ou artificialmente a matéria ou nutriente. E propaga, então, arbitrariamente, de maneira isolada da natureza, controla a natureza como uma divindade, entre aspas, o seu próprio capital de sobrevivência. Isso é um controle muito mais, muito eficiente, muito aprimorado, muito evoluído, nesse sentido da palavra evoluído. Que é o supra-sumo, digamos, de uma sociedade humana, de um indivíduo humano, né? Num futuro distante distópico, né? Mas voltando pro capital, beleza. Temos ali, então, um vilarejo. Esse vilarejo, digamos, que ele tem recursos finitos. O que você faz? Você vai competir com quais pessoas, com quais entidades. Sejam animais, vegetais ou seja com a própria sociedade. Você tem dois vilarejos, um recurso limitado de colheita ali, de trigo, de grãos, ou de animais, ou um recurso limitado. Você vai ter a vitória do mais forte. E a vitória do mais forte é quem tem mais capital intelectual, de ferramentas, tecnologia. Capital cultural, nesse caso também, intelectual e cultural. Capital de força física, porque a força física, a robustez do indivíduo também garante pra ele um êxito na disputa. Já que você tem mais, você vence o outro. Mas no sentido mais bruto mesmo, de você ter mais musculatura, mais vitalidade, mais constituição. Mais um corpo mais organizado, que bebe menos água, come menos. E tem mais eficiência no seu metabolismo. Se você tem mais eficiência no metabolismo, seu capital é mais bem administrado. Se ele é mais bem administrado, ele oferece uma vantagem competitiva com aqueles que é bem menos administrado, ou não tem algum outro capital que substitua pra competir com o seu. Tipo, pode ter uma espécie inteligente e uma espécie forte. Uma que administra bem os nutrientes e uma que administra bem a tecnologia. Aí, qual que vai vencer? Não sabemos. Depende ali de como vai ser a circunstância, de como vai ser o meio ambiente, de como vai ser as outras entidades com outras vontades, também auxiliando positivamente ou negativamente na disputa. Mas depois que a gente estabelece uma sociedade plena, com recursos, digamos, não infinitos, mas adequados. Recursos, digamos, plenos é uma... Como é a palavra? É quando você tem... Não um investimento, mas um amortizamento. Você tem um amortizamento da situação, onde você tem o necessário e até um dispêndio, um a mais. O que você faz? Eu tenho o necessário pra todos sobreviverem equivalentemente, normalmente. Beleza. Então, já que eu tenho a mais, eu vou acumular. Acumular o quê? Acumular para me precaver para quando eu não tiver. Aí você faz o quê? Um estoque, um acúmulo. Acúmulo de capital. Capital alimentício. Capital de destino. Capital de futuro. Capital de prosperidade. Entendeu? Essa é a lógica. Essa é a lógica de toda espécie. Esquilos fazem isso. Formigas fazem isso. Estocar faz parte. Faz parte da estratégia da sobrevivência pra você, por momentos de tempestade, momentos de tensão e momentos de desequilíbrio, você sobreviver com aquilo que você acumulou. Essa é uma estratégia. Entretanto, no reino animal ou no reino natural, capital sempre vai ter disputa, sempre vai ter atrito. Porque capital e disputa por poder, disputa por, nesse caso, por controle. Como eu disse, capital nada mais é do que acumular. Acumular êxito a médio e longo prazo. No sentido de vontade, exercer a sua vontade de sobrevivência na natureza. Esse é o pressuposto que eu tô partindo aqui. Então, numa sociedade que tem tudo o que necessita. O negócio sujou minha calça. Tem tudo o que necessita. O que que você faz, então? Você tem a possibilidade de ter uma vida ociosa. Capital ocioso, tempo livre. É excesso de tempo pra ser gasto. Ou excesso de energia. E você vai criar o que nesse tempo livre? Quando você não tem mais que caçar ou coletar ou angarear dia a dia. Você controla a natureza, faz uma plantação, você faz uma pecuária ali, controla os animais, oferece um êxito em suprir a demanda e ter êxito longínquo da demanda e ninguém mais tem necessidade de viver de maneira egoísta. Egoísta não. De maneira competitiva, de maneira violenta, de maneira predatória. Devido à falta de água, de ar. Você também respira, você também bebe água. Tudo isso é nutriente pra você. Capital é o quê? É você absorver a existência, modular a existência na sua vontade, que é o seu corpo, que é a sua vontade de transitoriedade orgânica. E através disso também se reproduzir como uma espécie, né? Porque você reproduzir e propaga o seu capital genético. Que é o quê? É o acúmulo genético. É o acúmulo do destino, é o acúmulo da existência. Capital genético, capital de futuro, capital de herança para os outros, né? Todo ser vivo, ao reproduzir, propaga o capital que ele armazenou, que é o capital potencial de manutenção da sobrevivência da espécie, porque o corpo individual é efêmero e ele entra em decadência. Por um mecanismo ali falho da própria vida, né? Talvez, de não manter a eternidade nos seres vivos. Eles precisam reproduzir. Apesar desse conceito de reprodução ser um conceito estranho também, porque bactérias se clonam e outros seres vivos têm reprodução assexuada, que não é entendido como clonagem. Mas reprodução assexuada, que é a junção de gametas, em certo sentido, se você ignorar o conceito de identidade, ignorar o conceito de ego, é de algum modo uma propagação da espécie. A espécie como um todo é a mesma, mesmo que ela vá mudando. Então, esse capital existencial, ele vai se adaptando e permanecendo, não no sentido indivíduo, mas no sentido coletivo. É a mesma coisa que você pensar, minhas células se reproduzem no meu corpo e vai trocando as células que vão morrendo e as que vão sendo substituídas. Ok. Entretanto, o corpo é o mesmo. E eu vivo num corpo que perdura por um tempo. A sociedade é a mesma coisa. Você tem várias células que são os indivíduos, que vão se misturando ali e fazendo uma transição geracional, mas o corpo da sociedade é o mesmo, mesmo que ele vá mudando, mudando a identidade, mudando a espécie. A vida é a mesma desde o primórdio da proteína organizada em DNA até o último ser vivo que desdobrou-se desse mesmo DNA originário que nada mais é do que átomos inorgânicos ou moléculas inorgânicas organizadas posteriormente em algo orgânico. Tipo assim, o clássico chomps, né? Não, Link, sai daí. O clássico chomps. E é aquilo que você entende por cadeia de DNA autorreplicante, né? Que é um acúmulo do quê? Um acúmulo de informação. Informação que acumula replicação. Ela acumula... Ela absorve energia de algum modo, tornando essa energia um semelhante substitutivo ou de acúmulo de identidade do DNA até o ponto onde ele acumula o suficiente para replicar. E quando replica, ela se multiplica. Que é o quê também? Multiplicação de capital. Ou expansão de capital. A vida expande o capital segundo o contexto inorgânico e o contexto adequado do equilíbrio biológico ou equilíbrio natural. Avançando um pouco para a sociedade. Beleza. Temos ali, então, o campo humano. Na sociedade humana. Que, por natureza, é o capital em si. É o capitalismo no sentido neutro. Pela própria lógica da existência. E ela conseguiu entrar num equilíbrio onde ela tem dispêndio, né? Excesso. E pode sobreviver tranquilamente sem causar sofrimento ou disputa entre uns aos outros. Só que ela mantém o instinto. O instinto é baseado no quê? Na ansiedade, no medo, no controle, no sentido egoísta. É baseado na disputa. É baseado no prazer, na felicidade, entre outras coisas. Tudo isso são tendências necessárias para você ser um predador que visa sobreviver. Só que isso, no sentido instintivo, visa hierarquia, visa competição. Todo ser vivo, mesmo social como a gente, de algum modo, tem um mecanismo de, é... de, digamos, um código, um programa, uma definição de eu preciso sobreviver. e quanto mais eu tiver segurança ou menos ausência de medo, ansiedade, quanto mais eu acumular, mais é a possibilidade de eu sobreviver. Como a gente tem uma memória, memória de aprendizado, que é uma ciência em si, a ciência da cultura, a ciência da... da experiência em si, né? No mundo, né? Que nada mais é do que interagir, armazenar, replicar e ter consequências nas ações, né? A gente cria esse hábito, esse hábito emotivo, esse hábito sensorial e esse hábito comportamental de buscar sempre estar em posições de vantagem como alguém privilegiado, tá? E é por isso que, na organização social, a gente tende a buscar, não apenas, em tese, a autossuficiência individual e coletiva e a superação dos medos e da ansiedade por uma teia de relações onde você se vê em equilíbrio com a natureza e em prosperidade social, tá? Minha gata tá fazendo merda ali, mas fazer o que? Não dá pra falar nada. Beleza, então em prosperidade social, beleza. Só que o ponto é, essa prosperidade social, ela sempre, em algum modo, desbalanceia. Qualquer entidade horizontal e comunitária sempre tem o germe do individualismo, da competição, da sobrevivência, do amparo, digamos, instintivo, de algum modo, pra competir, aniquilar, de algum modo, pra ter diversidade e diferença. Sempre tem uma segregação de identidade meio que imanente, por assim dizer, tá? O que eu quero dizer com isso? Beleza, eu sou um povo pacífico, gentil, mas entrando em uma situação de desespero, de falta de recurso ou de algum tipo de disputa, seja por poder territorial, seja por poder sobre recursos, seja por poder sobre outros humanos aliados ou mesmo casamento, afeto, entre outras coisas. Se eu me torno alguém que deseja e quer controlar e o outro também de algum modo compartilha essa mesma, esse mesmo ímpeto, teremos uma disputa. E o ser humano é por natureza esse tipo de entidade que gosta de disputar, que vê prazer nisso, que vê no acúmulo não apenas uma supressão do medo e da ansiedade, mas também um entretenimento da existência. Que é o quê? É a disputa. E a disputa gera desigualdade, e a disputa gera perdedores, e a disputa gera o que você entende por exploração do derrotado. Quem é mais fraco? Quem é submetido? Assim como você submete os alimentos que você come, como as plantas, os animais, como a matéria que você transforma em ferramenta, você está submetendo isso, porque você está acumulando capital. Acumulando capital material, acumulando capital alimentar, acumulando capital de prosperidade, acumulando algum tipo de destino, de segurança no destino. Você faz a mesma coisa, não apenas com as coisas externas, mas com a própria, com os próprios semelhantes. Então você acumula poder sobre os outros. E aí você cria a hierarquia na sociedade, que é o que? O rei, o chefe, o líder, o que acumula privilégio, o que acumula poder. Isso acontece em vários mamíferos e em vários primatas. Tá? Acontece em comunidades? Acontece, mas tem disputa em canídeos, canídeos, acho que canídeos é a palavra para não ser canídeos, é canídeos, em felinos. Acontece a disputa em aves, acontece a disputa em... Aves não é mamífero, mas enfim. Acontece a disputa em vários animais, alguns são bastante coletivistas e preferem a extinção em vez da competição, extinção coletiva, tem também essa distopia de unidade sincrônica e horizontal em algumas espécies, tem. Mas eles preferem não competir, aniquilar um ao outro, mas tem uma parceria tão codificada, tão programada, que quando um cai, todos caem, é um por todos e todos por um. Mas no campo da espécie humana ou da tendência da estirpe biológica do qual o humano vem, isso não acontece. Sempre tem a disputa porque é um acúmulo desenfreado pela sobrevivência. Beleza, ainda mais avante um pouco, senão isso vai ficar muitíssimo longo, tá? Indo para o campo então dos líderes, tá? Temos ali a pessoa que consegue acumular poder. O que ela faz? Ela acumula poder e ela faz o seguinte, ela se mantém acima e ela convence os outros ao redor distribuindo o poder para eles também para se manterem em um patamar acima também dos outros. Então é que nos estamentos é os nobres, os reis e os amigos, as famílias importantes ou os amigos, os especialistas que têm poder pontual também, como por exemplo os caras que dominam tal técnica tecnológica de agricultura. Aí ganha o quê? Acúmulo de capital produtivo e intelectual. Capital de expertise. Então eles garantem nisso um recurso para negociar. E negociar o quê? Negociar é você barganhar com o outro oferecendo algo em troca mas geralmente querendo manter a sua postura de poder e se possível ter vantagem sobre o outro. E é o quê? Explorar o outro. Junto ao capital de habilidade de êxito intelectual dos mais diversos as segmentações culturais infinitas que temos na sociedade. A tendência sempre é você manter o poder não perder o que você tem e se possível ter mais. Isso é cultural também. Cultural no sentido forte da palavra. Dá para você ir contra esse tipo de ímpeto? Dá. mas a tendência hegemônica do comportamento humano é ter manter e se possível ter mais. Ter, manter e se possível não perder. Não perder quer dizer que alguém que queira mais não deve vencer a mim. Já que o outro disputa comigo para ter mais e eu não quero perder o que eu tenho eu de algum modo mesmo que não queira mais vou vencer o outro se eu vencer o outro eu vou ter mais. De algum modo eu vou explorar mesmo que eu explore sem querer me defendendo do outro que deseja gananciosamente algo a mais por algum motivo se eu consigo vencê-lo de algum modo eu posso ter vários modos de relação com ele mas se ele não mudar a sua faceta de desejo sua faceta de ambição ele vai sempre me ameaçar se ele é uma ameaça a mim eu vou sempre buscar o que? Me proteger me proteger é o que? Acumular poder acumular capital capital de armas capital de cultura de retórica de narrativa de N coisas eu sempre tenho que ter todo um arcabouço de defesa para ameaça externa ameaça externa é o mundo ameaça externa é o semelhante beleza então um conflito então na sociedade o capitalismo é normal o que fazemos? fazemos trocas de valores é muito difícil fazer troca de valores no sentido comercial de escambo então a gente criou uma linguagem chamada dinheiro dinheiro é papel moeda papel moeda representa trabalho ou capital material recurso capital material pode ser alimento pode ser recurso mineral recurso vegetal recursos recursos tá recursos ganham valor esse valor serve como troca troca é comércio comércio é você buscar de algum modo lucro lucro é o que? você ter êxito no que você deseja e se possível ter um êxito que gere de algum modo uma sobra tá claro que em equilíbrio seria uma troca equivalente mas a troca equivalente ela não satisfaz completamente você você sempre de algum modo se sente compelido a competir a ter mais prestígio mais status capital de prestígio capital intelectual capital político aí entra a política também capital de vaidade capital de ego você pode usar vários tipos de acúmulo acúmulos de humores acúmulos dos mais diversos beleza temos então essa estrutura do capitalismo de trocas baseada num lastro e o lastro é o dinheiro o dinheiro nada mais é do que um representante seja moeda papel nota dinheiro digital não interessa você vai ter um lastro que vai ser uma linguagem assim como matemática assim como a linguagem falada e escrita assim como a linguagem da música vai ter um laço de comunicação o dinheiro representa simbolicamente um valor junto ao acúmulo o acúmulo é controle e o controle é poder então você tem poder sobre alguma coisa e você não usa mais o objeto em si pra trocar por outro objeto você usa um norteador e aí você cria uma coisa chamada economia eu não manjo de economia eu não manjo das dinâmicas de fluxos financeiros e de controle digamos da demanda e da oferta das trocas e do qual o valor de um objeto se um diamante vale realmente milhões e pode comprar uma tonelada de arroz ou se a tonelada de arroz é mais valiosa que o diamante porque o diamante é apenas no caso uma joia de ornamentação ou não seja o diamante seja uma faca uma faca por ser uma uma ferramenta que exige trabalho que demora pra fazer ela vale mais por exemplo do que uma cesta que é mais fácil de fazer então quantas cestas valem uma faca quantos potes de barro valem digamos uma enxada ou talvez um arado ou talvez quantos 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 potes valem 20 cabeças de gado que vão dar leite e carne eu não sei você vai criar um acordo de camaradagem e o valor de troca é arbitrário e a moeda vai definir um equilíbrio o equilíbrio é o que? é o equilíbrio de satisfação entre as partes ah eu preciso das vacas eu tenho potes eu preciso dos potes o que eu faço com os potes não sei quantos potes equivalem a 20 vacas não sei talvez se você queira ser um comerciante de potes ou alguém que precisa armazenar grãos nesses potes para conservar pelo inverno e você precisa deles mesmo porque você vai de algum modo utilizá-los você vai lá e oferece 20 vacas mas você não pode ter prejuízo porque as 20 vacas se as 20 vacas forem essenciais para a sua vida e você morrer de fome porque não tem as vacas você não vai trocar então vai ter um acordo eu preciso que você me dê esses potes aqui em vez de 20 10 porque eu preciso de 10 para me manter vivo depois elas vão multiplicar porque elas são seres vivos elas acumulam um capital genético e a capital capital da própria espécie das vacas elas se multiplicam o capital dela se multiplica através das novas vacas sem entender a lógica e o pote também eu posso pegar mais barra e fazer mais argila fazer mais potes então vou multiplicar o meu capital de produto de ferramenta e assim o capitalismo funciona ele constrói molda o meio ambiente ele dá um valor para o meio ambiente esse valor se torna cultural e social e você troca valores junto com a métrica que é chamado dinheiro que é uma linguagem para facilitar a troca de de capital material ou capital de trabalho capital e material é tudo que é matéria tudo que é mundo tudo que é transformado incluindo o domínio sobre plantas o domínio sobre animais o domínio sobre recursos tudo é capital nesse sentido beleza beleza aí qual o ponto do capitalismo já capitalismo ele tem essa vibe de acúmulo essa vibe de vantagem essa vibe de ego você vai ter o capitalismo negativo o capitalismo negativo é quando você sempre busca acúmulo de lucro ou seja excedente em detrimento de prejuízo só que toda vez que você faz uma negociação enviesada com tendências lucrativas alguém tem que perder então você vai ter alguém que vai ser de algum modo prejudicado só que o capitalismo ele vai administrar o prejuízo para não matar aquele que ele está submetendo ele vai ter um mecanismo de exploração racionalizado exploração racionalizada é o que você vê hoje em dia é você ter ali um acúmulo financeiro e o acúmulo dos capitais dos diversos capitais principalmente o capital financeiro que é o capital que compra tudo porque a moeda é linguagem a moeda compra o capital intelectual a moeda compra o capital cultural a moeda compra o capital da felicidade do afeto amor é comprado tudo é comprado com o dinheiro que é um lastro de métrica para você obter coisas coisas as quais são serviços ou produtos você pode comprar empresas você pode comprar pessoas você pode comprar valores você pode comprar o capital político dinheiro compra tudo então a ideia é você acumular dinheiro e você tem que fazer lucro para acumular dinheiro e fazer lucro é fazer desigualdade fazer lucro é fazer o que você chama de exploração capitalismo é exploratório negativo por natureza ele é destrutivo ele é o vírus parasitando o corpo de maneira a eliminar o corpo até certo ponto ele tem ali uma gerência né que é o que a manutenção da exploração duradoura mas chega num ponto onde ele ambiciona tanto lucro que ele colapsa o sistema onde ele explora tanto que ele não consegue mais acumular porque ele vai acumular até um ponto onde a base da pirâmide se torna frágil demais e ele colapsa o capitalismo vive em crise crise é o que? é o colapso por excesso de acúmulo quando o capitalismo não tem regulação não tem a humanidade aplicada junto a ele ele colapsa qual o ponto aqui? o capitalismo ele vai para o desumanismo ele vai desumanizando as pessoas ele vai tornando as objetos coisas recursos ele vai tornar as pessoas descartáveis tornando elas combustível e você vai usar as pessoas para manter o seu lucro e manter o seu poder as pessoas se tornam meios para um fim e o fim é o que? manter o poder e acumular mais e mais e mais e mais poder que é o que? ter mais capital capital humano capital político capital cultural capital financeiro principalmente beleza essa situação de exploração é colapsada ela vai colapsar em algum momento porque recurso é finito a menos que você atinja uma utopia e essa utopia como eu estava falando no começo do vídeo cria um mecanismo do próprio domínio intelectual do homem controlar o meio ambiente num capital de ajuste fino um capital de controle próxima de invindade onde o capitalismo desemboque em uma transcendência capitalista que é transcendência capitalista não é a igualdade ou a ausência de exploração é você conseguir manter a pirâmide de pé por ter eficiência na exploração e no domínio dos recursos ao ponto dos recursos não ficarem escassos e você poder acumular não infinitamente porque eu não sei nem se o universo é infinito mas acumular em prosperidade longínqua extrema assim em milhões de anos não é milhares é milhões de anos a espécie humana propagando-se por milhões de anos no capitalismo da espécie humana que é o que a gente vê como um êxito perfeito do ajuste do controle do clima controle da natureza fazer seres vivos artificiais fazer um planeta artificial construir um sol construir energia ilimitada fazer fusão nuclear fazer energia o disco de Dyson em cima do sol volta do sol para se adquirir energia de sóis viagens a longas distâncias talvez criogenia adaptação do corpo junto ao espaço uma evolução corpórea para lidar com ambientes diversos corpórea e cultural também isso vai queimar recurso? vai quem é o recurso? o capital humano vai ter desigualdade vai ter exploração? vai quem vai ser queimado? o capital humano o capitalismo ele é um foguete que ele vai queimar combustível e o capitalismo ele sempre é negativo alguém vai morrer alguém vai sofrer alguém vai ser descartado e alguém não vai e alguém vai prosperar claro que na natureza não temos imortalidade ainda pelo menos no curto prazo talvez longo prazo esse capital ele dá no limite da existência que é o que? a morte você não leva a nada a pergunta é o que você faz com um trilhão de dólares em Marte se não existe sociedade não existe produtos não existe não existe pessoas não existe matéria qual o valor do seu dinheiro em Marte sem o resto? nada é zero o dinheiro é só arbitrário é só linguagem é métrica tá mas digamos ah eu não tenho um trilhão de dólares eu tenho um trilhão em arroz qual o valor do arroz em Marte? se você tiver ali oxigênio também obviamente outros recursos é sobrevivência é o capital da sobrevivência só que sem sociedade no caso você vai sobreviver a vida inteira e vai morrer como um ser biológico falho beleza mas digamos que você é imortal e tem ali um capital pra você se manter em Marte sozinho se você é imortal esse capital acaba porque você vai consumir energia e daí você pode digamos que não precisa mais de comida você é imortal e não precisa se nutrir nem de sol nem de luz nem de alimento de nada você tem um ciclo metabólico perfeito um motor perfeito tudo que você consome no seu corpo ele funciona como energia de um círculo sem perda de calor sem perda de energia sem perda de células tudo é perfeitamente retroalimentar você é um motor perfeito ao 100% tá beleza o que você faz com isso? sem sociedade num planeta abandonado você é equivalente a uma pedra seu capital eterno sua eternidade é uma maldição você é como se fosse um vampiro ou um deus preso eternamente junto ao universo sem jamais morrer sem jamais ter relações humanas porque o acúmulo do capital perfeito que é a divindade é o ângulo mais solitário possível da existência né esse capital perfeito então ele é um capital que não pode ser trocado por isso que eu falei que o capital tem que ser transitório lá no começo capital não transitório é um capital inútil porque você sempre tem a troca e a troca é o acúmulo de alguém que vai depois perder esse acúmulo e oferecer isso em troca para outro e vai acumular que vai oferecer esse acúmulo que acabou de acumular para outro também que vai acumular isso é o que? isso é o que você entende por energia se transformando que é o princípio ou um dos princípios que a gente percebe ou conceitua como a lógica da existência que é a energia se transformando se a energia parar de se transformar qual é a lógica da existência? é estagnação é não ter transformação é não ter troca é não ter o fluxo do capital capital precisa circular se ele estagnar ele vai explorar ele vai perder a função ele vai decair ele vai se tornar inútil ele precisa de fluxo então tudo aquele que acumula o máximo de capital se torna a divindade mesmo que se torne imortal e dono de tudo ele precisa de algum modo transferir o capital dele para outras coisas que é o que? transformar o mundo transformar o mundo é o que? é interagir com o mundo então você precisa exercer criatividade exercer existência exercer a sua força e a sua força é o que? é o investimento de energia que é a perda de capital é exercer esforço que é perder energia para transformar as coisas todo o capital ele é transitório e ele transforma o resto quando ele transforma ele exerce poder sobre as coisas transforma as coisas e perde capital claro que a ideia é sempre lucrar mais acumular mais do que perder pelo menos num capitalista clássico que é acumular dinheiro acumular mais do que perder que é o que? é multiplicar o meu dinheiro o meu capital de consumo e transformar o máximo que eu quiser também e a realidade se moldar ao meu desejo só que se moldar ao meu desejo é o que? é explorar aquilo que é abaixo de mim se eu desejo uma ilha artificial eu vou explorar o mundo explorar as espécies explorar a matéria se eu desejo mulheres eu vou explorar as mulheres comprar as mulheres se eu desejo empregados eu vou explorar os empregados se eles são equivalentes a mim tem o mesmo nível de poder que eu não existe capitalismo existe comunidade a palavra comunismo é equidade de relação de forças é distribuição de poder é o que você entende por supra-sumo da humanidade o ser humano é aí a virada de chave depois que ele percebe que o capitalismo ele é vazio e inútil no sentido de acúmulo individual no sentido de tendência ao controle e que ele percebe que ele precisa dar fluxo dar poder para o outro ele percebe que ele só vai ser humano quando o outro for um igual um semelhante um equivalente no sentido de equidade não no sentido de uma cópia uma equivalência uma equidade nesse caso e aí o capital do outro o meu capital é de algum modo harmônico e temos um ciclo de transmissão próximo à natureza temos um equilíbrio e quando temos um equilíbrio a exploração ela é uma exploração de troca equivalente ou o máximo de troca equivalente possível que é o mais próximo do comunismo ou da anarquia o capitalismo vai colapsar de algum modo ele não existe como lógica última ele não existe como destino ele é falho como métrica de destino ele precisa de fluxo e o fluxo adequado dele o fluxo de humanidade que é o fluxo de dignidade que é o fluxo de existência onde você tem consciência discernimento e não apenas instinto medo e ansiedade ou pânico e pavor onde você não é só ganância onde você não é só vaidade onde você não é só ego não é só identidade mas você ser humano na essência da palavra é comunidade comunidade é comunismo comunismo é troca é ceder a sua identidade para o outro você até pode manter uma anarquia de um individualismo ou uma anarquia de outro modo outros conceitos podem ser entendidos aqui também mas é quando o outro é o equivalente a mim em todos os sentidos ele não é explorado por mim isso é o supra sumo da coexistência da cooperação da vida e o significado da vida em si que é a transição e o fluxo e a troca de capital sem ser capitalismo é a troca de capital o capital continua só que ele está pacificado a pacificação do capital é a troca harmônica comunitária o comunismo é a evolução do capitalismo e é o seu resultado único válido porque o capitalismo em si ele vai em lugar em direção a lugar nenhum ele vai em direção a abismo ele vai em direção a exploração a desigualdade a decomposição ao usar o outro como combustível e recurso ele vai usar o outro como alavanca e o outro vai ser descartado o outro vai ser usado só que você depois de usar de alavanca vai precisar fazer isso eternamente até que você seja usado de alavanca porque você morre ou é consumido de algum modo e você não leva nada depois que morre depois que você morre todo o seu capital vira pó todo o seu capital vira pó capital cultural intelectual existencial da sua alma da sua eternidade tudo vira pó e quem vai herdar isso? outras pessoas só que é um ciclo infinito de exploração e sofrimento se a sociedade quer manter um capitalismo eternamente no sentido negativo vai ser sempre um sentimento de exploração e sofrimento vai ser sempre uma sociedade de desigualdade violência de submissão supressão da identidade de preconceito de segregação de aniquilamento do outro se é isso que você deseja para o seu destino durante um milhão de anos se é isso que você deseja para a sua cidade durante outros planetas outras colonizações beleza você não é um ser humano você é um monstro você é um monstro você quer estar no topo da pirâmide e ser o deus e você é um monstro você é o deus que na verdade é o daimao o deus demônio você é o o que usa os animes o clichê dos animes você é o o rei demônio você não é o deus positivo você é o deus negativo você é o anjo caído você é um monstro se você quer um princípio de capitalismo regulado que vira apenas transmissão de capital em equidade você vira Jesus você vira Buda você vira comunidade você vira comunismo então a resposta última sempre é o humanitarismo e é o comunismo e é o compartilhar e a coletivização e o aprimoramento coletivo em direção a um horizonte comum é o controle das necessidades mínimas a não a não ausência de recursos mínimos é ter êxito em ter mais do que necessita para não ter competição e não ter disputa é ter tudo que você precisa e despende disso o excesso disso para sobreviver que é o que? mais energia mais alimento mais água mais cultura mais intelecto mais gentileza mais amor mais compartilhamento mais cooperação mais coexistência é sempre horizontal é horizontal e troca é fluxo constante não é acúmulo não é poder não é segregação não é exploração quando o capital vira um capital de acúmulo exploratório decadente onde a moeda de troca é o meu ego ou a minha vaidade ou a minha preponderância ou a minha identidade ou o meu controle ou o meu poder covarde sobre os outros o capitalismo ele nunca vai ter um destino positivo tá esse tipo de ensinamento que eu queria dar para os alunos em algumas aulas eu consegui em outras eu fracassei miseravelmente é o porquê eu justifico a minha guinada em busca da humanidade e a humanidade não é hierarquia a humanidade é gentileza é não ser melhor que ninguém é ser igual mas para fazer isso numa cultura individualista egoísta egocêntrica onde você pergunta o que você faria se você ganhasse 10 mil reais por mês e gastasse 5 mil e depois de um ano ou dois tivesse sei lá 50 mil reais livres você guardaria você viajaria você construir uma casa você seria alguém que trabalharia para você mesmo você não distribuiria o seu capital financeiro ou o seu capital material ou o seu capital de poder político ou o seu capital de alguma coisa você manteria o privilégio e aí você seria sim um agente da exploração onde para você ter alguma coisa o outro não teria você seria desigual você é melhor que alguém em vez de você oferecer para alguém que tem menos você manteria o status e de algum modo imperaria ser o imperador ser o governante daquele que não tem o que você tem a lógica é essa então a humanidade caminha em direção a escuridão ou abismo no sentido do capitalismo negativo no sentido do capital é par da natureza no sentido do capital esclarecido pelo discernimento e pela própria cognição humana no sentido intelectual e no sentido da da auto aprimoramento ético auto aprimoramento dos sentidos mais mais adequados possíveis por assim dizer porque eu não sei qual palavra usar esse auto aprimoramento levaria então a distribuição e ao fluxo do capital e a equidade entre pares e a ajuda mútua e o socialismo ou o comunismo ou anarquia no sentido comunitário também conceitos diversos que tem consequências diversas que eu também não domino que são conceitos políticos de amplitudes culturais de cada um com a sua ambição de destino ambição de descrever uma realidade social adequada mas são essas realidades nesse ângulo que são o único futuro possível justo digno benéfico e humano que pode ser alcançado o capitalismo negativo ele nunca vai ser humano ele sempre precisa de alguém derrotado inferior para que alguém seja vencedor ele sempre precisa de um medo de uma ansiedade de uma disputa constante de uma competição desenfreada de um controle desenfreado de uma ansiedade desenfreada e de uma aniquilação e quando eu falo isso eu falo isso sendo sincero porque eu já vi acadêmicos que eu fiz faculdade o capital cultural que é o capital intelectual deles eles visam o ego eles visam a ser melhores superiores a mesma coisa financeiramente quando alguém tem mais dinheiro a mesma coisa quando você tem mais poder sobre os outros o capital ele é corruptor o poder corrompe o capitalismo corrompe e você se vê numa posição de poder e você quer manter o poder e pensa que o outro tem que ser um igual a você só que ele tem que ser um igual a você seguindo as mesmas regras de maneira distorcida você quer que ele seja um igual você quer que ele tenha algum tipo de prosperidade mas ao mesmo tempo você controla ele pra esse tipo de destino e quando ele se torna igual ele vai disputar com você não tem o igual de verdade professores tretam uns com os outros acadêmicos tretam uns com os outros a disputa é intelectual a disputa é financeira a disputa é empresarial a disputa por posse de hegemonia de algum modo de monopólio de algum modo a disputa por valores por religião por crença por cultura essa disputa é o que? eu considero o outro um equivalente mas quando o outro um equivalente de algum modo isso me incomoda e eu de algum modo sou afetado e eu preciso de algum modo me defender expansão de território é o que? acúmulo de capital de preponderância de governo de corretude de benção de certo de superioridade isso gera exclusão isso gera desigualdade isso gera exploração isso é corruptivo quando você adquire esse grau de ambição de ser melhor de estar melhor de conquistar mais ou de de algum modo ter algum privilégio alguma superioridade você é um capitalista negativo e vai explorar o outro e vai diminuir o outro vai ter desigualdade vai de algum modo não coexistir não conviver não cooperar e não vai ter um desfecho comunitário e um desfecho de igualdade de equidade equidade não igualdade equidade que é um desfecho comunista ou anarquista depende como você quer analisar os termos então eu expandi um pouco mais aqui porque acabei pensando nisso agora mas a lógica da aula era essa a lógica do debate era esse é um debate extremamente interessante com um ângulo completamente diverso sobre o que é capitalismo ninguém deve ter falado desse ângulo bizarro que eu falei biológico existencialista naturalista e depois social também no sentido de de compreensão do indivíduo como aplicador da sua vontade herdada de um contexto nesse caso instintivo um contexto natural depois posteriormente humanizada por um contexto de consciência e aí sim uma harmonia distribuição e uma gerência de energia e um capital de fluxo horizontal e aí é um capital de equidade que vai gerar automaticamente um comunismo inviavelmente não tem capitalismo no sentido negativo em um fluxo de equidade distribuição não tem não tem não tem como ter não faz par da lógica exploração e desigualdade não faz par da lógica a exploração e desigualdade automaticamente são descartadas porque como funciona o mecanismo não coopta esse tipo de abordagem claro que é uma abordagem que pode a qualquer momento voltar ao capitalismo negativo qualquer momento corromper-se tá você pode ter uma sociedade perfeita anarquista como a Aldeias Indígenas e elas podem se tornar Aldeias Indígenas em guerra com outras Aldeias Indígenas disputando território disputando recursos disputando algum motivo estúpido cultural algum motivo de rixa ah alguém matou um amigo meu sem querer então vão me vingar pronto capital vingativo sei lá é capital de de que fui roubado né então já que me roubaram eu posso roubar de volta que é olho por olho e dente por dente entendeu aí corrompeu é assim é muito frágil é muito frágil o comunismo é muito frágil a equidade é muito frágil qualquer desequilíbrio torna uma bola de neve um círculo vicioso que gera tudo um colapso do sistema é um sistema que deve ser gerido de maneira mais muito e não existe hoje em dia né talvez exista em sociedades pequenas e utópicas harmônicas utópicas presentes não utópicas de longa distância mas não existe um êxito uma manutenção constante a longo longo prazo e tem o detalhe também da harmonia da equidade diminuir a ganância diminuir a competição e diminuir a ambição e aí você pode não desejar a propagação infinita e pode assim como outras espécies morrer quando o contexto das forças for contra você tipo assim a natureza rege você e você obedece a natureza quando a natureza vai contra a sua existência de capital harmônico de equidade você aceita e você é apenas parte da transitoriedade e aí vai para um campo mais budista você é apenas transitório efêmero e o seu corpo não tem essência a sua identidade não tem essência e você aceita a a impermanência então a lógica é mais ou menos essa desculpa esse vídeo ficou muito longo mas é um tema necessário é um tema muito difícil é um tema muito complexo eu queria elaborar ali do começo meio ao fim começo meio e fim toda a a mentalidade do conceito do capitalismo no caso o debate sobre o capitalismo a mentalidade do conceito do como eu penso ele nesse sentido experimental sem nenhum vínculo cultural eu não pesquisei nada eu pensei sobre o assunto só para elaborar aqui porque eu estava com vontade de fazer que eu fiz com os alunos também porque é esclarecedor assim você entende a injustiça você entende a exploração você entende várias coisas através disso e aí você consegue talvez criar um mecanismo de aprendizado para ir contra essa pulsão do acúmulo essa pulsão do medo da ansiedade essa pulsão da ansiedade de estar desamparado e essa repelir o outro repelir a diversidade repelir a diferença e talvez de algum modo se tornar ao lado comum nivelado sem hierarquia com as pessoas ao redor é utópico é óbvio né é utópico mas é é o caminho que eu acho mais adequado no sentido humano da palavra tá mas é isso mouse aí por me estender ainda mais agora acabou mesmo tá até a próxima aí desculpa qualquer coisa e falou que eu acho que eu acho que eu acho